Fala aí família, tudo bom? Hoje eu vou lançar pra vocês Top 5 motos pra se jogar na ribanceira Edição nova! Pra quem não sabe Top 5 é um dos quadros mais cabriocráricos deste Que é o pior canal do Youtube Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Malacabado e malacabada do Brasil Se você gostar desse conteúdo Quem sabe Se inscreve aí, considera se inscrever no canal E se você já é inscrito, malacabado ou malacabada deste canal Já deixa logo o joinha pra esse robô desgraçado do Youtube Entender que vocês gostam do pior canal do Youtube, tá bom? Aproveita aí e me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda, promoções todos os dias dos meus patrocinadores Vamos lá, sem muitas delongas já, né? Vamos começar aí com Número 5 Moto boa pra jogar na ribanceira, hein? Essa é boa Uma das melhores Coloquei no Top 5 Moto pra jogar na ribanceira e deixei no número 5 Porque ela já tá quase morta, né? No mercado brasileiro Ainda tem trouxa que compra E esperto que vende Tem gente desavisada que nem sabe que essa moto é uma bomba Pois é, C-Bomba CB300 da Ronda A famosa C-Bomba Porque ela é uma bomba Porque ela é uma bomba Mas por que, Tio Chico? Eu tava pensando em comprar Ela tá baratinha Dá pra comprar uma aí novinha Pouca quilometragem por 8 mil Tá bom, fi Vai lá, se joga Vai lá, vai de com força Pra você ver Se essa bomba de mil aí vai dar xabu Não vai não Essa bomba de mil não dá xabu não, viu? Essa bomba de mil ela explode E vai explodir no seu colo Mas por que, Tio Chico? Por quê? Porque trinca o cabeçote, fi Trinca, trinca Essa moto ela foi descontinuada Inclusive foi descontinuada pela Ronda E colocaram de volta E trouxeram de volta a Twista 250 E essa moto ela tem um design lindo Eu gosto da moto Gosto mesmo do design dela Muitos dizem que é uma moto dura Uma moto que tem uma ciclística ruim Eu não vou nem entrar nessa questão Eu gosto do design da moto Lembro quando ela foi lançada E ela era uma Mini Hornet na época Mas infelizmente Uma moto muito pouco confiável A Honda tirou de linha Ainda manteve a XRE 300 Mas essa moto foi pro saco mesmo E hoje quem tem tá louco pra vender E eu sei que tem pessoas que vão dizer Esse cara é maluco Esse cara não sabe nada Tá bom, pode ficar chorando aí Porque eu não ligo E eu sei que tem pessoas que cuidaram muito bem A Pondeló, essa moto E essa moto nunca deu problema Mas muito provavelmente Essas pessoas gastaram aí Muito dinheiro pra manter esse motor aí saudável Porque esse cabeçote ele trinca Não tem jeito, ele trinca Porque é um defeito É um erro de projeto Tá? É um erro de projeto A Honda depois corrigiu em 2016 Mas eu só recomendo a XRE A partir de 2018 Mudou aí o projeto do cabeçote Deixou aí mais espessa A parte onde fica a rosca da vela Trocou a vela Colocou a vela mais fina E resolveu o problema Mas a CB300 A C-Bomba É uma bomba Então não vá Que é barril Tá certo? Principalmente se você tiver aí Pensando em economizar Porque essa moto Ela pode ser sim Um inferno da sua Finança Tá certo? Não compra Você que é desavisado Procura pesquisar Fim Tá certo? Em quarto lugar Claro que eu não podia deixá-la Né? Ela tem que estar sempre No top 5 De alguma coisa Desgracenta Né? Alguma coisa dos infernos Mas nesse aqui Que é moto boa Pra jogar na ribanceira Essa é uma boa moto Pra você jogar na ribanceira E tacar fogo Tá? Claro ela Que vocês sabem Que eu amo tanto É a moto Mãe paga meu cartão MT-03 Ah! Aí vai ter troço Ah! Tchujico Por quê? Por quê? Os MT-30 Mãe paga meu cartão Ah! Você não sabe de nada Você só come uma velada É isso aí, fi Por quê? Aí vai ter gente também dizendo Ah! Como é que a moto A moto mais vendida No segmento É a pior Ah! A moto é muito vendida No Brasil inteiro Dá quase pau em hornetão Tá bom, fi Tá bom Não é porque ela é mais vendida Que ela é melhor Essa moto MT-03 R3 Né? Esse motor 320 Da Yamaha É um bom motor É um bom projeto É uma moto Durável Não quebra fácil É uma moto Muito divertida Pra quem tem grana Pra manter essa moto Ou seja É uma moto de diversão Ela é uma moto de rolê De festa Entendeu? Mas pra você Que é lascado Trabalhador do Brasil Que quer ter uma moto Desse pra tirar onda Isso não vai, fi Não vai se dar bem Por quê? Porque ela bebe Igual o tio Da birósca Da esquina Ah! Cavalo que bebe Cavalo que anda Ah! Tio Chico Cavalo que bebe Cavalo que anda Ô Zé É só olhar Essas motos De alta performance Todas elas São mais econômicas Do que essa desgraça Entendeu? Não adianta vir com esse papo De cavalo que bebe Cavalo que anda Eu provo Já provei Que até uma R1250GS Da BMW É mais econômica Do que essa desgraça Já provei E a moto pesa 260 quilos Hã? Tá bom, fi? Faz 21 Quilômetros por litro Na cidade Aquela jamanta Pois é Essa desgraça Faz 18 na cidade E olha lá Com muita reza forte E mão de alface Tá? Tio Chico Que é moto Que economiza Vai de pop Que é moto Econômica Vai de pop Pô Eu só tô replicando O que os Fãs bobões Os MT3 Eram Mãe paga meu cartão Falam Só tô replicando Entendeu, galera? E é isso Eles vivem chorando Você não sabe de nada E é isso É sempre esse argumento Que É um argumento falho É um argumento De quem realmente Não tem argumento É choração E galera Essa moto Ela tem Problemas Ela é muito pouco Econômica Pra você que quer rodar No dia a dia Ir pro trabalho Não é uma boa opção Não é uma boa opção Tá? Você vai sofrer Com essa moto Você vai ter problemas Financeiros E você vai estar Sempre que pedindo A mamãe Pra pagar o cartão Tá? Porque Ela bebe Imagina uma moto De 320 cilindradas Que consome Mais do que Uma 600 cilindradas É isso E uma moto De baixa cilindrada Tá? E ela sem me dar pão E ronetão Então esse é o ponto Mas é só por isso Que você vai botar Na ribanceira É É Porque uma moto dessa Ela pode acabar Com sua saúde financeira Tá? Fora as manutenções Preventivas Ou manutenções Corretivas Que não são baratas A manutenção dessa moto Não é barata Tá? Não é E ela não é nem um pouco econômica Ou seja É uma moto pouco eficiente E aí quando você compara Com uma Fazer 250 Até mesmo com a Twista 250 Poxa É muito mais moto Porque você vai ter uma moto Que dá pra viajar É uma moto que dá pra rodar na cidade Fazendo uma boa É Tendo uma boa eficiência energética E você pagando 10 mil reais a menos Porque uma desgraça dessa Ainda tá custando 30 mil reais Então assim É bonita? É É linda Ela é Performática Ela tem uma performance boa Um desempenho bom Na rodovia É Pra dar semi-power Então dá Com certeza Mas é uma moto Pra você se divertir É uma moto pra rolê Então se você tem grana Pra manter E quer se divertir Essa moto é massa Vai pro track day Vai se divertir Show de bola Mas pro afegão médio Cara que é peão Que quer Sabe Tem uma moto pra charlar E ainda quer manter a moto Pra ir todo dia Pro trabalho Pô bicho Não é moto pra você Então essa moto É perfeita Ideal Pra tacar fogo Antes E jogar na ribanceira E ver a bola de fogo Pegando e descendo Pode tacar fogo Taca fogo Nessa desgraça Em terceiro lugar São duas Duas desgraças É Dois demônios São motos Que eu gosto Particularmente Tá Gosto das motos Mas Deu shabu E são excepcionais Pra você ver a bola de fogo Descendo na ribanceira Tacar fogo Naquele fogo Com gasolina E jogar na ribanceira Pra você se divertir Vendo aquela desgraça Pegando fogo As duas Casinhos que Comet 250 E a Mirage 250 A pena eu falar Dessas duas motos Porque eu acho São lindas A Comet 250 Parece uma Ducati O sonho De uma mini Ducati A moto é linda Eu lembro quando foi lançada Foi a primeira moto Aqui no Brasil Da categoria E da cilindrada Com painel digital 100% digital Você vê aquele azulão Do painel Moto linda Linda Até hoje Quando eu vejo Uma Comet na rua Eu Eu viro o pescoço Eu piro O som é uma delícia A Mirage 250 É uma custom É Com porte de moto grande Mas é uma 250 Mas qual é o problema Galera E aí a Mirage Em específico É a injetada A EFI A que tem injeção eletrônica Essa é uma desgraça É a que compartilha A mecânica Da Comet 250 Se você está buscando Uma Mirage Carburada Menos mal Menos mal Mas o que eu estou falando Em específico É a Mirage 250 Injetada E a Comet 250 Que é injetada Então essas duas motos Você pode jogar Na Ribanceira De com força Tacando fogo antes Ou lá embaixo Se você quiser descer A Ribanceira E ver a bola de fogo Descendo É mais gostoso Então são duas desgraças Tá Porque Queima retificador Queima sonda lambda Queima O sensor O sensor Da injeção Tá E principalmente Mesmo você trocando O retificador Você fazendo Todas essas trocas Se você não trocar Todo o chicote elétrico Tá Ela vai dar pau Porque o chicote elétrico Dessa moto É subdimensionado Então vai fritar Esses fios vão fritar Então ela é toda mal projetada Na parte eletroeletrônica Ela é elétrica Ela é toda mal projetada Tanto a Comet Quanto a Mirage 250 Então são duas motos Bomba Infelizmente Agora Se você Quer E gosta De ter dor de cabeça Ah enfim Vai junto Vai lá Se você é o cara Que gosta de ficar olhando Aqueles Aqueles esquemas elétricos E você mesmo Fazer seu chicote elétrico Trocar o retificador Trocar a sonda lambda Né Trocar a parte da injeção O sensor de injeção Vai fundo Vai lá Se você achar peça Se você for guerreiro De importar essa peça Da Coreia Tá Porque É uma fabricante coreana Aqui Não vou me lembrar agora Acho que é Hilsung E É difícil achar peça Para essas motos Porque é casinhos Que faliu Não tem peça Zero Aqui no Brasil A não ser que você Consiga um importador Lá na Coreia Importar na Coreia E uma loja Aí você vai ter que se virar Nos 30 Eu lembro que o meu amigo Chandler Vaz Tinha uma Mirage 250 Carburada A Betsy Mas a carburada Não dava dor de cabeça Para ele E ele conseguia importar Peças Da Coreia Peça nova Para a Mirage dele Então Se você gosta De dor de cabeça Vai fundo Mas eu não recomendo São duas bombas Duas desgraças A Comet 250 E a Mirage 250 Injetadas Ok Duas motos aí Excelentes aí Na terceira posição Para você jogar Na ribanceira Pegando fogo E vendo a bola de fogo Descendo E você gritando Vai desgraça Em segundo lugar Eu não esperava Botar essa moto Em segundo lugar Mas está merecendo Essa merecia Até primeiro lugar Mas o primeiro lugar Tem um lugar reservado Para duas bombas Mas calma Essa moto Em segundo lugar Ela tinha uma expectativa E todo mundo Com expectativa Inclusive eu Expectativa gigantesca Que essa moto Bombasse aqui no Brasil Literalmente Ela bombou Mas bombou De uma forma ruim Que ela bombasse Aqui no Brasil Fosse uma inovação Tecnológica Ela é Uma inovação Que é a Volts EVS É A Volts EVS Uma moto elétrica 100% elétrica Realmente inovadora Ela tem um painel TFT Não tem moto Não tem moto na sua categoria Ela equivale a uma moto 250 Não tem moto na categoria Com painel TFT Ela tem painel TFT É uma moto Extremamente tecnológica Sensor de chave presencial Ela tem muito Aquele torque Imediato Quando você acelera Uma moto Que chega a 120 km por hora E tudo mais E zaz e vai Qual é o problema? Primeiro a Volts Que não está entregando as motos No prazo prometido Então pessoas estão esperando aí Seis meses Até um ano Para receber essa moto E outra coisa As pessoas que receberam Começaram a ter problemas sérios Com essa moto Problema de acabamento As peças de acabamento Mal encaixadas Muitas vezes Já vieram arranhadas Mas em sua maioria Mal encaixadas O acabamento da moto Muito, muito, muito ruim Muito ruim Peças muito mal feitas E mal encaixadas E além disso Quando a gente fala de acabamento A gente vê fio exposto Fio batendo Porque galera É uma moto elétrica Então ela não tem som O motor é um zunido Então ela é muito silenciosa Então qualquer peça batendo Já faz Já dá aquela agonia Então Muitos proprietários relatando De fio batendo Na carenagem Quando você olha O acabamento da moto Um monte de fio solto Muito ruim E principalmente Problemas Com água Pois é Ah, antes de eu citar O problema da água Todas essas motos Estavam vindo com problema Na caixa de direção Tá E que é muito perigoso Isso Muito perigoso E Agora com as chuvas Né Na região sudeste Várias motos Parando No meio da chuva Parando mesmo Tá galera Parou Molhou Parou Então Muitos proprietários Basta você colocar Aí Você tá curioso Achando que o tio Chico Tá Maguadinho com a volts Cuspindo no prato Que comeu Pode achar o que você quiser Acha o que você quiser Mas procura aí EVS Busca aí No youtube Aí você olha Todos os relatos De pessoas Que a moto Molhou e a moto Parou Pessoas que Ficaram no meio da rua Por exemplo Eu tô aqui no meio Desse trânsito Uma via expressa Essa via expressa É de 80 km por hora Choveu Ela para aqui Parou E aí Eu tô aqui na pista Do meio Como é que faz Pra eu sair O carro passa Por cima de mim Olha o perigo Uma caixa de direção Dá um problema Na caixa de direção Eu tô aqui No meio da pista Como é que faz Então são Essas situações Que muitos proprietários Eu não tô falando Um ou dois não Vai ter sempre um idiota Que fã bobão Da Voltz Um eletrobobo Querendo defender A empresa Dizendo que isso Faz parte de uma empresa Startup Tá certo Uma startup Mas eu já li Várias vezes A Voltz Se vendendo Como Tesla brasileira Então Na hora de tomar pau A Voltz É uma startup Coitadinha E na hora de querer Se vender É uma Tesla É uma gigante Do Brasil Então preste atenção A EVS Ainda dá mais gosto De jogar fogo E descer Tacando na ribanceira Sabe por quê? Porque pega fogo Mais rápido E você vê a bateria Pegando fogo Meu Deus Vai virar Um clarão Parece Uma bola Dos infernos Descendo A ribanceira Então Taca fogo Nessa desgraça Sai de perto Porque o fogo Pega rápido Então a EVS Da Voltz Vale a pena Tacar fogo E jogar na ribanceira Péssima E não recomendo Além de que Se você comprar Você vai ficar aí Guardando o caixão Sentado Esperando De seis meses A um ano Para receber essa desgraça E quando receber Vai ficar frustrado Então vai lá Quer tentar? Se joga Em primeiríssimo lugar Claro Eu não podia deixar De citá-las As duas motos Mais vendidas Do Brasil E obviamente As duas Piores Do Brasil CG 160 E suas variantes E a Brosta 160 Motores de plástico Motor de plástico Honda A gente sabe Que é um motor Que só dura 60 mil quilômetros É um motor Que tem obsolescência Programada De 60 mil quilômetros A Honda Quando fez a mudança Do motor 150 Para o motor 160 Eles queriam Fazer um motor Descartável Eles queriam Exatamente isso Porque o 150 Não dava esse tipo De problema E eles pensaram Vamos fazer uma moto Descartável Vamos fazer uma moto De plástico Para que a gente Possa ganhar dinheiro Com as peças Se a moto For muito durável Ela sendo a moto Mais vendida no Brasil A gente não vai ganhar Dinheiro nas peças Então vamos transformar Essa moto Numa desgraça Numa moto de plástico E o que mais tem São os trouxas Falando Mas a moto É a que tem Maior valor de revenda Pô meu irmão Você vai comprar a moto Já pensando em vender É isso mesmo Pensa em rodar Compra a moto Pensando em rodar E você que trabalha Com a moto Mesmo que você tenha Um pensamento desse Que é um pensamento Completamente Sem noção Se você Comprar uma Facto 150 Que dura Muito mais Você vai fazer Três motores Dessa desgraça De uma brosta Ou de uma CG 160 Enquanto com um motor Da Facto Você mantém aí Mais de 200 mil quilômetros E você faz aí No mínimo Três motores De uma Honda 160 Tá Então é esse pensamento Que você tem que ter Custo benefício Você manter uma moto Mais tempo Rodar Mais tempo possível E não no valor De revenda E é isso Que a Honda Ganha É Se mantendo Nessa Farsa De que Peças são baratas E hoje Acabou essa Honda De que Yamaha e Honda As peças são mais baratas Quando você vai comprar Peça original Honda E peça original Yamaha É o mesmo preço Galera A vantagem da Honda É que tem muita peça Paralela Licenciada pela Honda E aí sim A CG E a brosta Elas levam vantagem Porque tem muita peça Paralela Coisa que a Yamaha Não tem tanto assim Outra coisa É a capilaridade da Honda Tem muita assistência Autorizada Nos rincões do Brasil No interior Tem muito mais Honda Do que a Yamaha E a Yamaha Acaba perdendo venda E muitas pessoas Deixam de comprar O excelente motor 150 Pra pegar essa desgraça De plástico Então eu estou citando aqui Várias Vários Vários fatos De que essa moto Ela não vale a pena E é só você conversar Com o mecânico Ele vai dizer Essa moto sustenta A minha família Esse motor Ele não dura 60 mil Tem gente que fala Que com 40 mil O motor já vai pro saco Então você Que tem uma CG Ou uma brosta 160 Tá E o motor está durando Muito provavelmente Você troca o óleo A cada mil quilômetros Faz as contas Amiguinho Se você trocasse A cada 3 mil quilômetros Você ia estar Economizando muita grana Você não precisa Não precisa trocar A cada mil Você pode trocar A cada 3 mil Inclusive na Factor Não precisa Então o pessoal De CG E de brosta Eles trocam A cada mil quilômetros Porque eles sabem Que o motor Não aguenta Eles sabem Que a moto Não aguenta o tranco Tá Então é isso Essas são as Cinco motos Top 5 motos As piores motos Do Brasil Top 5 motos Boas pra se jogar Na ribanceira E tacar fogo E jogar na ribanceira E aí eu quero saber De você Você que está aí assistindo Está insatisfeito Faz aí o seu top 5 Tá Motos boas pra se jogar Na ribanceira Tacar fogo E jogar na ribanceira Coloca aí o top 5 De vocês E os chorões Tio Chico Você não sabe De nada Galera Dá risada aí Desses caras Você vai ver Um monte de bobão Aí chorando Você não sabe De nada E eu quero mandar Um beijo especial Para o pessoal Da FZ6 Eu não botei A FZ6 Mas aguardem Um beijo